Nessa aula nós vamos falar sobre um termo conhecido como RUIS. Bem, pessoal, acompanha comigo. Quando nós falamos de RUIS, nós podemos considerar-lhe um protocolo ou ainda um servidor para consulta de informações de contato, de domínios e de DNS. Lembrando que DNS significa Sistema de Nome de Domínios e é aquele sistema que converte os endereços formatados como URL em nomes de domínio em um IP para se localizar onde se encontra aquele recurso ou aquele servidor. Pois bem, RUIS é apenas um protocolo, então, para fazer a consulta desses domínios e também dos serviços de DNS ou servidores DNS associados a esse domínio e também o contato que é o responsável por esse domínio. Então nós podemos fazer aqui de forma bem simplista os seguintes pontos. O RUIS, ele mostra quem administra o registro de domínio que foi feito, mostra também os dados do proprietário daquele domínio e também os servidores ou sistemas DNS para o qual o domínio está direcionado. Sendo assim, nós podemos imaginar que RUIS é algo como relacionado a consultar. Sempre vamos pensar relacionado a consultar. Esta é a palavra-chave quando a gente tem que responder em prova RUIS. Consultar informações de domínios. Isso porque indivíduos, empresas e organizações e também governos registram vários nomes de domínios ao longo dos anos. E cada um deles, na hora que vai fornecer as informações para esse registro de domínio, isso fica armazenado nos servidores de consultas conhecidos como RUIS. Então, cada vez que eu vou registrar um determinado domínio, eu devo fornecer informações de identificação, de contato, como nome, endereço, e-mail, telefone, contatos administrativos, contatos técnicos. E essas informações é que são reunidas e são referidas, então, tecnicamente como sendo chamadas de dados RUIS. Na prática, funciona assim. Olha só, eu entrei no sistema chamado registro.br, que é o sistema de registro com a terminação .br aqui do Brasil. E lá dentro, nós temos uma ferramenta chamada RUIS, que, como eu disse, a palavra-chave é consultar. E lá dentro dessa ferramenta RUIS, eu posso digitar qualquer endereço de domínio. Por exemplo, eu digitei aqui google.com.br, e aí posso clicar em consultar para consultar as informações desse domínio chamado google.com.br. Aí eu clico em consultar, e então vem um relatório mostrando informações sobre o domínio, o titular do domínio, nesse caso, Google Brasil Internet Limitada, as informações como até o documento que foi usado para registrar esse domínio, como, por exemplo, um CNPJ, quem é o responsável pelo domínio, os sistemas DNS que estão respondendo por esse domínio. Tudo isso a gente pode consultar através dos servidores RUIS ou do protocolo de consulta conhecido como RUIS. Bem, então vamos lá para uma questão de prova, falando assim, uma das funções do servidor RUIS é mostrar, letra A, quem está logado no sistema operacional. Não, né, pessoal? Não é para mostrar algo relacionado ao sistema operacional que eu estou usando, por exemplo, o Windows. Não. Letra B, a utilização da CPU no momento. Também é errado. Quando a gente pensa em verificar informações da CPU, CPU é a unidade central de processamento, é o processador do computador. E RUIS nada tem a ver com mostrar a utilização da CPU no momento que eu estou usando agora. Letra C, todos os usuários que logaram no computador. Também não, né? Não tem uma relação do sistema RUIS mostrar quais são os usuários que estão logados nesse meu computador no momento. Letra D, todos os softwares instalados na máquina local. Também não. Então, não é o sistema RUIS que vai dizer quais são os programas aplicativos, utilitários, isto é, os softwares que estão instalados aqui na minha máquina, aqui no meu computador local. E a letra E, informações sobre os domínios registrados. Aí está perfeito. É essa a função de um servidor RUIS ou de um protocolo RUIS entregar e permitir a consulta de informações sobre um determinado domínio registrado, como a gente fez ali com o domínio google.com.br. Então, letra E de Equador, sem dúvida nenhuma resposta correta para essa questão. Certo, pessoal?